E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te falar de duas regrinhas muito importantes que todo jogador retornante ou iniciante tem dificuldade pra entender. E assim, existem várias regras que tem mais ou menos a mesma complexidade dessas que eu vou falar aqui. Então, se você tem mais alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente pode fazer vídeos como esse serem mais frequentes e assim a gente junta a comunidade como um todo. Mas essas regras são complicadas de entender porque elas não fazem muito sentido você ler a carta e não necessariamente o que tá escrito na carta é o que acontece na prática. Esse é o problema do Yu-Gi-Oh! e um problema da complexidade do jogo e que pode limitar um pouco novos jogadores. Mas, como eu disse, eu tô aqui pra ajudar a conta comigo. E pra eu te explicar a primeira delas, nós vamos precisar ler algumas cartas aqui. A primeira delas aqui vai ser um ocultador de efeito, o efeito de Vayler. E basicamente, o que ele diz aqui é que durante a fase principal do seu oponente, é um efeito rápido, você pode enviar esse card da sua mão pro cemitério e depois escolha um monstro de efeito que seu oponente controla. Até o final deste turno, negue os efeitos desse monstro que eu faço pra cima que seu oponente controla. Tá beleza? A Vayler nega efeito de monstro. Ok, vamos continuar, vamos ler a segunda cartinha. Pra esse caso, eu vou usar o exemplo do Poplar, que é uma carta relativamente popular, né? Tanto no TCG quanto no Master Duel atualmente. Vamos ler na íntegra o efeito dele. Ele diz que se esse card for adicionado à sua mão, exceto ao comprá-lo, você pode invocar esse card por invocação especial. É o primeiro dos efeitos, que não é relevante pra gente aqui. Depois, ele diz que se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar uma magia ou armadilha, olho de cobra do seu deck à sua mão. Daqui a pouco a gente fala desse efeito. E ele diz também que se este card for enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro fogo no cemitério e coloque com face pra cima na zona de magia e armadilhas do dono como uma magia contínua. Então tá, os dois efeitos relevantes do Poplar aqui. Um, quando ele entra normal ou special summon, ele adiciona uma carta. E dois, quando ele vai pro cemitério, ele pode colocar um monstro fogo como se fosse uma carta mágica contínua. Digamos que ele pode colocar ele mesmo, ele pode inclusive. Então vamos pensar a seguinte situação. Eu fiz invocação normal de um Poplar e eu quero ativar o efeito dele pra buscar uma carta mágica olho de cobra do meu deck. E o meu oponente, em resposta, descarta um ocultador de efeitos, dando alvo no meu Poplar pra negar o efeito dele. Eu não tenho nenhuma resposta, o ocultador de efeitos resolve. O meu Poplar está negado a partir de agora. Até o fim do turno, ele tá com os seus efeitos negados e eu não vou buscar minha carta. Mas aí digamos que eu uso o meu Poplar pra fazer uma invocação link de um Linkurible. O Linkurible aqui basicamente precisa de um monstro de nível 1 pra fazer invocação link dele. O Poplar é, cumpre ali e o Poplar no cemitério quer ativar o efeito dele pra virar uma carta mágica contínua. E o meu oponente, com razão, fala Bota, você não pode, lembra que ele tá negado pelo Vayler? Isso até faria sentido, de repente ele até deveria ter razão, mas na prática não é assim que funciona. E vamos lá, eu vou te explicar por que esse Poplar pode sim virar uma carta mágica, mesmo estando negado pelo ocultador de efeitos. Existe uma regra no Yu-Gi-Oh! que qualquer carta que mude de lugar no jogo, ou seja, do campo pro cemitério, que é o caso, ou do cemitério removido, ou do cemitério pro campo, toda vez que isso acontece, ela é considerada como uma outra carta. Ela deixa de ser aquela carta que ela era inicialmente. Ou seja, eu fiz invocação deste Poplar, ative o efeito, ele foi negado. A partir do momento que o Poplar cai no cemitério pra fazer o Linkuribol, no cemitério ele é outra carta. Não é mais a mesma carta que foi negado pelo ocultador de efeitos. Consequentemente, essa nova carta não está mais negada, pode ativar o efeito, pode resolver e vai virar uma carta mágica contínua. E isso explica um outro exemplo que foi questionado recentemente aqui nos comentários do canal. Comentários esses que eu leio todos e tento responder todos, inclusive. Digamos que eu tenha no cemitério uma Buscazina Altergeist. O que você precisa saber é que ela é um monstro Altergeist, e que quando ela cai no cemitério, você pode buscar uma carta Altergeist do seu deck pra sua mão. E ela tá lá no meu cemitério, digamos que eu faça a invocação normal de um Malwisp. E o efeito dele é que quando ele é invocado, Normal ou Special Summon, eu posso escolher um Altergeist no meu cemitério pra fazer a invocação especial, ele vem em defesa e com o seu efeito negado. E o que me questionaram é que quando eu usei esses dois monstros pra fazer a invocação de um monstro Altergeist, eu ativei o efeito aqui da Buscazina, e eu resolvi porque eu posso. E me perguntaram, cara, mas ele tava negado, ele caiu no cemitério. É a mesma situação. Então vale ter em mente que a mesma coisa vale pra múltiplas formas de negação. Mas também tem um exemplo de carta que faz com que nem assim possa ativar. E eu tô falando de uma carta aqui como a Crossout, o designador Crossout. Vamos ler ela na íntegra, ela diz que você pode declarar um nome de card. Vamos dizer, por exemplo, que eu falo aqui o Poplar, que foi o nosso primeiro exemplo. Daí você bane um dos cards declarados do seu deck principal, e se isso acontecer até o final deste turno, negue os seus efeitos, assim como efeitos ativados, e efeitos no campo de cards com o mesmo nome. Então o Crossout não nega aquele Poplar, como, por exemplo, o Ocultador de Efeito. Ele nega todos os Poplar. Sendo assim, quando o Poplar vai do campo pro cemitério, por mais que ele seja outra carta, aquele novo Poplar também tá negado pelo Crossout. Todos os Poplar estão negados. E agora eu acho que isso aqui ficou bem claro. Eu posso seguir pra mais uma regrinha, também simples, mas também complexa, pra ficar claro pra todo mundo. Mas antes eu vou te dar um recado rapidinho e muito especial da Liga Yu-Gi-Oh! A Liga Yu-Gi-Oh! É uma plataforma onde você pode comprar qualquer card de Yu-Gi-Oh! Pelo preço mais barato. Isso porque, quando você pesquisa lá, ele vai te mostrar todas as lojas que possuem aquela carta, e selecionar do preço mais baixo até o mais alto. Assim você compra tudo o que você precisa, com segurança, vai receber com velocidade, e se você ainda tiver algum problema, você tem a Liga ali como intermediário pra pedir ajuda. E o mais legal é que quanto mais você compra na Liga, você participa de sorteios como esse, e quanto mais compra, como eu vinha dizendo, mais chances você tem de ganhar. A cada 100 reais em compra, durante o mês de abril, você participa de 50 sorteios de pacotinhos de booster de Legacy of Destruction, a nova coleção que tá pra chegar. E a dica em especial é que se você usar o cupom BOTATCG, que tá escrito na descrição junto com o link pro site da Liga, você tem o dobro de chance. Então a cada 100 reais, você tem duas chances em todos esses sorteios. Então compra na Liga, é importante que você compre dentro da plataforma lá, pelo botãozinho verde Comprar da Liga, usa o cupom na hora de finalizar o seu carrinho, e boa sorte pra receber muitos kits de booster na sua casa. E aí, beleza? Vamos falar sobre dar alvo em Yu-Gi-Oh! Cartas que dão alvo. É bastante complexo você entender se uma carta dá alvo ou não, e agora eu vou deixar bem claro. Pra isso, vamos ler mais cards nesse vídeo. Vamos ler aqui o Barone. E nós vamos ler só o primeiro efeitinho aqui, que é o que importa pra gente. Ele diz aqui, ó, que uma vez por turno, você pode escolher um card no campo, destrua-o. E ao mesmo tempo, nós temos aqui o Naveme Chame Amphibia, que nós vamos ler o último efeito. Ela diz que se um ou mais monstros link 3 ou menos no campo forem destruídos em batalha ou por efeito de card, enquanto esse card estiver no cemitério, você pode banir esse card do seu cemitério, destrua um card no campo. E aí, ambos esses cards dão alvo? Algum desses cards não dá alvo? Qual dá alvo? Qual não dá? Você vai entender agora. E pra isso, nós vamos precisar aprender de verdade a ler cards, a ler efeitos de cards de Yu-Gi-Oh! Começando com a Barone, nós temos aqui, uma vez por turno, dois pontos, você pode escolher um card no campo, ponto e vírgula, destrua-o. E vamos lá, tudo que vem antes dos dois pontos é um trigger, um gatilho, algo que precisa acontecer pra que uma outra coisa aconteça, um disparo. Então, pro Barone, uma vez por turno. Daí nós temos, você pode escolher um card no campo, ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica um custo, que é o que você precisa fazer pra que aquele efeito possa acontecer. Antes mesmo dele resolver, você precisa pagar o custo, pagar o preço. Então, na prática, quando a gente ativa o efeito do Barone, a gente vai falar, efeito do Barone, escolho essa carta aqui. Aí sim, o oponente vai pensar em responder, negar, ou não, enfim. Então, nesse caso, a carta dá alvo. Efeito, este aqui é o alvo, é essa carta que eu quero destruir. Alguma coisa? Vai destruir? Vai responder? Vai negar? Já no efeito da nave em chame, nós temos, se um ou mais monstros de link 3 ou menos no campo forem destruídos em batalha, ou por efeito de card, enquanto este card estiver no cemitério, dois pontos, isso tudo é o gatilho. Alguém morreu, consequentemente, você pode fazer o efeito da baleia. Daí vem, você pode banir este card do seu cemitério, ponto e vírgula. De novo, o custo. Remover ela do cemitério é o custo. Então, pra ativar o efeito da baleia, ela vai estar quietinha no nosso grave, aí o nosso oponente vai fazer a barone e destruir o monstro link nosso menor. Aí vai falar, opa, efeito aqui da baleia, tô removendo. Há alguma coisa? E meu oponente poderia me perguntar, tá, qual carta você quer destruir? Aí eu falo, não, não, não. Primeiro você me diz se você vai responder, vai negar ou não. Se resolver o efeito, eu destruo uma carta sem dar alvo. Porque no caso da baleia, se a gente terminar de ler ela, depois do ponto e vírgula, diz, destrua um card no campo, que é a resolução. Tudo depois dos dois pontos e do ponto e vírgula, é a resolução do efeito. Então, cards que só destrói na resolução, só embaralham na resolução, só remove na resolução, não dão alvo. O oponente não fica sabendo qual é o seu plano antes dele negar ou responder esse efeito. Isso é bom, porque digamos que ele tenha dois monstros lá no campo dele, e ele tem uma carta que faz um dos dois monstros dele ficar inafetado. Então, se eu ativo a barone e falo, eu quero matar esse monstro aqui, ele facilmente pode ativar essa carta, o monstro vai ficar inafetado, o monstro dele não vai morrer. Agora, se eu ativo o efeito da baleia e falo, vou matar um card seu, ele fica, e aí, qual eu defendo? Qual eu não defendo? E quando ele escolher um, você escolhe o outro, destrói, um vai estar inafetado, o outro destruído. Enfim, essas foram apenas duas regrinhas muito importantes pra você saber e não ter mais dúvida e consequentemente passar a vencer mais partidas de Yu-Gi-Oh! Se você tem mais alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo, de repente eu te respondo lá em texto, mas também pode virar um vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever pra receber esses próximos vídeos, deixe like nesse vídeo aqui que ajuda bastante, e já clica nesse aqui, que é outro vídeo, outra dica, muito importante pra você, maratona os vídeos do canal, eu te vejo lá. Tamo junto, muito obrigado e até mais.